O governo, pela voz do primeiro-ministro, considerou a língua portuguesa um patrimônio para o futuro de Timor-Leste. O chefe do governo, Sanara Guzmão, a ministra da Educação, a embaçadora de Portugal em Timor-Leste, um representante da Embaçada do Brasil, um representante do InfoDP, entre outras personalidades, celebraram esta terça-feira o Dia Mundial da Língua Portuguesa no Salão Ian Martin, em Bali de Chile. Vigorou o tema Língua Portuguesa, um patrimônio para o futuro. O primeiro-ministro, Sanara Guzmão, acelerou que a língua portuguesa é uma presença constante na história e na identidade de Timor-Leste. Um patrimônio para o futuro. Mas, teremos aqui um seminário como testemunho da aproximação da Timor-Leste ao mundo, mas o mais importante para mim é a importância da língua portuguesa na história e na identidade timorense. Hoje, um distinto convidado falou da língua que nós utilizamos durante a guerra. Património da história. Património da Língua Portuguesa, em Portugal, está-se a celebrar 50 anos do 25 de Abril. Aqui, como não estávamos preparados, não tínhamos uma visão, pelo menos num futuro próximo, não fizemos nada. Houve um dia de férias, mas porque não se estava preparado para fazer alguma coisa, não se fez absolutamente nada. Todo mundo ficou em casa. 50 anos do 25 de Abril, que teve implicação histórica em Timor-Leste. E isto significa que nós éramos uma colónia portuguesa. Por sua vez, a ministra da Educação, Dulce de Zuz Soares, afirmou que a língua portuguesa é um património atual e para o futuro, e que, na sequência, importa formar recursos humanos timorenses naquele idioma, como fator determinante para o desenvolvimento. O português surge hoje, a par do teto, como língua oficial de Timor-Leste, e podemos, por isso, afirmar que a língua portuguesa é um dos pilares da nossa identidade nacional. Note-se, no entanto, que a língua portuguesa não é apenas com o nosso passado, muito pelo contrário, é também um património para o futuro, um valioso e importante recurso para o nosso desenvolvimento futuro, a nível cultural, educativo e econômico, pois a língua portuguesa é uma língua de trabalho em muitas organizações internacionais, sendo, por isso, uma porta de entrada e de oportunidades de trabalho em todo o mundo lusófono. Em Timor-Leste, a língua portuguesa é uma das línguas de instrução e ensino nas nossas escolas e universidades, sendo também utilizada nas nossas relações comerciais, diplomáticas e culturais. A embaçadora de Portugal em Timor-Leste, Manuela Bairos, reafirmou a importância do português, especificando que este devia ser ensinado precocemente. Exemplificou que as crianças timorenses deviam aprender e brincar com a língua portuguesa. A minha segunda mensagem tem a ver com o título deste dia, desta celebração, Património para o Futuro. Hoje, o que fizemos aqui, aquele vídeo que vimos, é património. Timor-Leste está a fazer património de língua portuguesa. A língua portuguesa e património não é só, como diz o próprio título, não é só passado, património é futuro. Nós estamos a construir na Cplp, e este é o dia das culturas da Cplp, um património de língua portuguesa, que é um património plural. Há as culturas da Cplp, com certeza, que são muito diversas. É a América Latina, eu gostaria de saudar aqui o Brasil hoje, que está a minha colega do Brasil, o colosso da língua portuguesa na América do Sul, há as Áfricas dos países de língua portuguesa e há Timor-Leste, na Ásia, principalmente. A representante da Embaixada do Brasil em Timor-Leste, Rita Márquez, congratulou o Ministério da Educação pelos esforços de implementação da língua portuguesa nas escolas secundárias do país. São instituições presentes em toda a Federação Brasileira, e eles são reconhecidos como instituições de excelência e têm um histórico de promoção da inclusão e do acesso à educação de qualidade. Esses institutos oferecem oportunidades para jovens e para adultos, uma variedade de públicos, e contribuem, então, para diminuir a disparidade educacional que existe no Brasil. Nós congratulamos o Ministério da Educação, a governo de Timor-Leste, pela iniciativa de aprimoramento das escolas secundárias técnico-vocacionais. Também no Brasil, tem havido uma valorização do ensino técnico, uma valorização crescente do ensino técnico. Independentemente do estudante desejar seguir ou não uma universidade, nós acreditamos que a aquisição de competências profissionais abre o caminho para o jovem no mercado de trabalho que está cada vez mais exigente e competitivo. Então, desejamos que esse projeto tenha muito sucesso. Por seu turno, o presidente do InfoRepe, Domingos Martins, declarou estar orguloso por Timor-Leste ter o português como língua oficial, acrescentando, vez que o país é único na região do sudeste asiático a falar este idioma. 265 milhões de falantes espalhados pelo mundo, isso significa que hoje, neste dia em particular, em que estamos a celebrar o dia 5 de maio como o dia mundial da língua portuguesa e dia da língua portuguesa e da cultura na CPLP. Não somos apenas 1.350 mil. Hoje somos 65 milhões de angola, Brasil, Calverde, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau, que falam português. O que para todos nós é um motivo de honra e de grande orgulho, pois a língua portuguesa é uma língua que conta já com muitos anos, muitos séculos de existência e é hoje uma das línguas mais faladas do mundo. O dia mundial da língua portuguesa e o dia língua portuguesa e da cultura na CPLP é uma oportunidade para, em conjunto, celebrarmos o patrimônio que esta língua constitui para nós. Para celebrarmos a riqueza e valorizar a diversidade linguística e cultural dos países que partilham e que se encontram unidos pela mesma língua. Portanto, este ano, o Ministério da Educação organizou várias atividades nas escolas em todo o território do Timor-Leste, com o objetivo para divulgar a língua portuguesa na comunidade básica. De recordar que existem cerca de 265 milhões de falantes de português no mundo, sendo este idioma o sexto mais falado a nível global e o primeiro no hemisfério sul. Verônica Barros, Miguel da Costa, RTTL.